Deixa eu falar da Arpel, gente. Olha só, todos os produtos que você procura, você vai encontrar na Arpel. Arpel, pra informar uma bancada pra nós aqui, olha que bacana, gente. Tem almofadinha, tem caixa, tem a caneca, ó, que legal, o avental, ó, que beleza, gente. Bacana, né? Você vai encontrar tudo isso na Arpel, gente. Arpel fica em Piracicaba, o endereço tá na tela, olha só. Avenida Cristóvão Colombo, 2693, no Vila Industrial. O telefone da Arpel também, o WhatsApp é o 3374-1724. Lembre-se, produtos pra festas, decorações, você já sabe, gente. É na Arpel!